Então, hoje a gente vai falar sobre o ripo, ripo, sabe aquele negocinho que você fica passando na boca, assim? É o ripo creme, né, que chama em japonês, que é tipo um creme labial, né? No Brasil eu usava muita manteiga de cacau, né? Até acho que trouxe pra cá, minha mãe mandou algumas vezes do Brasil, mas não adianta muita coisa, né? Pra quem sabe, quem tá aqui, manteiga de cacau não, ela não cicatriza, né? Parece que só, né, fica meio que protegendo do frio, mas ela não cicatriza. Eu vou começar com esse daqui, acho que todo mundo conhece ele, né? Acho que deve ser um dos mais vendidos, pelo menos, porque ele é muito baratinho, ele é 78 ienes, não chega nem a ryakuen. Então, esse aqui é um dos mais baratinhos, né, tá escrito aqui, né, ripo, ripo. Ripo é o nome, né, disso daqui, acho que também é uma das primeiras palavras que a gente aprende no inverno no Japão. Ripo, ripo, que é justamente isso daqui, que é o lip cream. Então, aqui tá falando, né, vamos entender agora os kanjis daqui. Esse kanji aqui, chama de kuchibiru, 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 né? Vou colocar um pouquinho mais perto aqui pra vocês poderem ver. Então, toda vez que vocês virem esse kanji aqui, é kuchibiru, kuchibiru. Que quer dizer lábios, lábios. Kuchi é a boca, né, kuchibiru são os lábios, né, lábio de cima, bio de baixo. Então, kuchibiru no are, are, isso aqui, né, are, are, are. Quando tá em alguma irritação na pele, algum ressecamento, alguma coisa assim, sabe? Quando as crianças mesmo, agora, tá tudo aqui vermelhinho, sabe? Que às vezes fica passando a mão, né, criança, né, faz aquele negócio aqui. Aí o neném baba bastante. Aí também aí rola, então fica, né, fica essa parte aqui, principalmente essa parte aqui em volta da boca, fica áspera. Então, are significa, essa parte tem, é kuchibiru no are, então é o áspero, né, da boca, o áspero. Então, às vezes pode ser na pele, não necessariamente no kuchibiru. Mas isso aqui é pra passar só nos lábios, tá? Isso aqui a gente passa outra coisa em volta. E aqui, essa palavra aqui, que é kanso, 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 né? Que é ressecado, kanso é tipo ressecado, né, kanso. Sua pele pode estar kanso, pode estar, parece assim, kanso, né? Ah, kanso, tá kanso, kanso. Mas é, que significa ressecado, né? Tanto a sua pele pode estar ressecada, quanto os seus lábios podem estar ressecados. Quanto o ar pode estar ressecado, né? Quando o ar tá muito seco, né? Tá kanso, kanso. Então, isso aqui serve, né, pro ressecamento e pro... pras rachaduras do... aqui do ressecamento também, né? É, dos lábios, ok? O segundo que eu vou mostrar, deixa eu ver, número 2, número 2, é este daqui. Olha só, é da Nivea. Alguém já viu este daqui? Ele é esse potinho pequenininho, né? Sabe aquele creme Nivea, que tem aquele da latinha? Ele tem também pra rip, que é pra você passar nos lábios. Este aqui custou 348, então você já vê a diferença bem grande, né? 78 ienes, né, dos mais baratinhos, né? Deste aqui, 78, pra este aqui que é 348 ienes, né? Tá aqui. Este aqui você tem que passar com o dedo. Esse terceiro aqui custou 398, então a gente tá meio que num ranking, né, aqui. Mais baratinho, um pouquinho mais caro, e agora a gente tá nesse aqui, que é 398, que é da Vaselina. Olha só, a marca da Vaselina. Não tem muita informação, você olha assim, informação aqui, né? Não tem quase nada de informação. Aqui no verso tem um pouquinho de informação, mas não é nada de novo. Não é nenhuma novidade, né? Então, é por isso que eu não vou traduzir nada, porque eu não tenho muita coisa pra traduzir, né? É só falar mesmo que é pra... Pro... Pro... Ah, não. Esse aqui é o Chui. Se tiver... Vamos falar um pouquinho do Chui, então. Se... Né? Isso aí com qualquer outro, né? Se você passar e ver que inchou alguma coisa assim, para de usar, né? Esse aqui tem escrito em todos também. Mas não tem nada dizendo que é uso medicinal. Não tem remédio esse aqui? Esse aqui é tipo Vaselina mesmo, né? É só pra você... É... Tipo, selar mesmo. E esse aqui, ele é de... Tá só Rosy Lips. Rosy Lips. Ele tem várias cores. Mas não tem dizendo assim, é... Se tem cheiro, se não tem. Aqui só vem a cor que vai ficar, né? Esse aqui é tipo um rosinha. Mas tem de outras cores também ali. Se você quiser dar uma olhadinha na farmácia, né? O quarto... Olha só também que interessante. Nivea Menzu. Nivea Menzu. É pro homem. Otoko. Otoko nori puke. Aqui tá o candido de homem, né? Otoko. Otoko nori puke. Então é o tratamento, né? Pros lábios dos homens. Nunca ia imaginar que tinha isso aqui. Bom, é o Nivea Men. Esse aqui, gente. 558. Então é quase que um presente, né? Você compra um negócio aqui. Comprei um presente pra você. Pode dar esse aqui. 558. Achei bem carinho. Mas assim... Não sei, né? Às vezes, né? Aqui tem só as mesmas informações que tem nos outros, né? Então assim, não sei se é realmente legal. Algum homem aí já usou esse aqui? Algum homem, tipo... Se tiver esse por 78 e esse aqui por 500 e pouco, preferiria esse aqui? Então coloca aí nos comentários pra gente saber se realmente vale a pena, né? Comprar porque, né? Se fosse mais baratinho até que eu comprava, assim, né? Ah, comprei isso pra você. Mas é aqui, ó. Otoko no kutibiru. Aqui os mesmos canjis, ó. Otoko no kutibiru. Kutibiru. São os lábios. Kasatsuki. 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 E o último que eu vou mostrar também é justamente pros bebês. Então, não só as mulheres, né? Que precisam cuidar os homens também. E por último, é esse aqui da Blistex. Que tem aqui. Tem também ele da Pidion, que eu já vi. Tem da Wakodol. Essas marcas de criança, né? Pra neném. Todos eles praticamente tem também o ripo pros nenéns. Olha só. Não só neném, né? Aqui tá só a figura do neném, mas pras crianças em geral. Olhando a embalagem, eu não achei. Não achei nada de diferente de outro lipo. Esse aqui, então, é pra criança. Que é até que número 1, né? Foi escolhido como Itiban. O número 1. Prêmio, né? De não sei de onde lá. Deu o prêmio de número 1 pra essa marca aqui. Da Blistex. E como eu falei. Olhando toda a embalagem. Eu não achei nada assim pra partir de quantos meses. Que eu queria saber. Não vem escrito. Nem vem escrito que é assim, ó. Pra qualquer idade. Também não vem escrito. Como eu falei. Não tem nada dizendo se... Se é uso medicinal também. Não tem dizendo que tem remédio. Algum medicamento assim. Igual a esses outros. E não tem nada de... Idade. Quantos anos. A partir de quantos anos também. Não tem falando. Vai ser pic 크co. Não tem nada de... Não tem nada de... Você já vai comer comer. Então já... Obrigado.